Tá esperto demais pra que acaba sendo colocado no solo Gabi Choco não perdoa ninguém Júquina 1 colocado no solo na sequência Enquanto o Davi vai deitando um por um da streak O jogador tá esperto demais Vem tendo uma ideia boa Mais uma batida Olha o Davi Cabe um, cabe um Também, só que agora é contra o Davi Consegue colocar o Davi Da Ben sim Não, 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 não Cabe um, você pode crescer no tempo Dei um ano Dei ter aqui Da Ben U Da Ben U Da Ben U, da Ben U Vem, vem Da Ben U Amém.